Querem Sangue Querem a lágrima doída Doído no caído Em câmera lenta Querem lutar pelo que amam Conquistar e destruir O que amava eu tanto Faça uma prece pra Droid e Flintstone Acenda uma vela pra Droid e Flintstone Sacrifique o bom senso no seu altar A areia da arena Sai de cena por decreto A flor do deserto Grafinal e última cena Doar pelas antenas A morte do toureiro Faz uma prece pra Droid e Flintstone Acenda uma vela pra Droid e Flintstone Que o satélite lhe seja leve Esqueça a prece pra Droid e Flintstone Acenda a fogueira pra Droid e Flintstone Vamos queimá-lo vivo Enterrá-lo vivo O preço é uma prece Pague pra ver como ingressa Adeus Droid e Flintstone Fama-no voce pra Droid e Flintstone Que o satélite lhe seja leve Fez que de True Se quer dizer Obrigado.